Olá, nesse vídeo de hoje, você vai ver uma questão do Enem de 2023, relativa à parte de física. E se quer ver mais coisas de física aqui no canal, vá na playlist Física. E não se esqueça de inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. Então vamos ver essas questões aí. Aqui é a questão 124 da prova azul do caderno 7 com azul do segundo dia do Enem de 2023, que diz o seguinte. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros e uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem de uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia é de 100 quilômetros por hora para veículos leves e carros, e 80 quilômetros por hora para veículos de grande porte. Exemplo, caminhões. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com a velocidade constante, iguais às máximas permitidas, e somente o caminhão tem o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Menos a mais? É a menos. Então, vamos ver isso aí. Então, aqui eu fiz um resumo da questão. A distância, 480 quilômetros, do ponto A ao B. Dez postos de pedágio, onde é 3 minutos em cada posto. Consequência disso, o total separado em todos eles vai levar 30 minutos. O carro corre a 100 quilômetros por hora, mas ele vai também gastar os 30 minutos, porque ele vai pagar pedágio. O caminhão, 80 por hora, e não tem pedágio. A velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Óbvio, né? 100 quilômetros por hora. Então, vamos ver como que eu resolveria essa questão. Guarde bem os valores. Então, podemos dizer o seguinte, que o tempo é igual à distância dividido pela velocidade. No caso do carro, é igual ao tempo, que é a distância, 480 quilômetros, dividido pela velocidade, que é 100. Isso vai dar 4,8 horas. Se eu passar isso para minuto, isso vai ser o equivalente a 288 minutos. Só que lembra o seguinte, o carro, como foi falado na questão, ele vai pagar pedágio. Então, ele vai gastar 30 minutos a mais. Ele vai gastar 30 minutos a mais. E isso vai dar um valor total de 318 minutos. Esse é o tempo que o carro vai percorrer do ponto A ao ponto B. E o caminhão, pessoal? O caminhão também. O tempo que ele vai percorrer é 480 quilômetros. Só que a velocidade dele é de 80 quilômetros por hora, sem parar para o pedágio. Isso vai dar 6 horas. Que transformando em minutos, 360 minutos. A questão pede o seguinte, quantos minutos a menos o carro vai fazer em relação ao caminhão? Então, o tempo final, a diferença do tempo vai ser 360 menos 318. Que vai dar 42 minutos. Voltando à questão 42 minutos. Voltando à questão aqui, eu tenho como opção a letra B, 42 minutos. Então, a resposta para essa questão é a letra B, 42 minutos. O carro vai correr a distância 42 minutos menos do que o caminhão. Embora ele parou meia hora por causa do pedágio. Mas a velocidade dele é 100 quilômetros por hora. É 20 quilômetros por hora a mais que o carro, que o caminhão, né? Então, pessoal, essa foi a questão 124 do caderno 7, azul, do Enem 2023. Me sigam no canal, que eu vou colocar outras questões resolvidas na área de Física. E até o próximo vídeo.